Começando a comparação, o Samsung Galaxy A10 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,6 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Moto E5 Play também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 14,8 cm de altura, 7,1 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o A10 tem tela infinita de 6,2 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do E5 Play, temos display Max Vision de 5,3 polegadas e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do A10, vem somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do E5 Play traz o sensor de digitais e a câmera principal de 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A10 chega de fábrica com sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 2 GB de memória RAM. Já o E5 Play vem com Android 8.1 versão Go e processador Quad-Core ligado com 1 GB de RAM. Além da bateria 3.400, o A10 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o E5 Play conta com bateria 2100 e com armazenamento de 16 GB. Expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A10 são o design de borda curva com pegada confortável e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do E5 Play são o design confortável para segurar e o sistema que economiza o uso de dados móveis. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!